O nosso objetivo é não chamar atenção Mas como que nos chama com o tamanho do rabedão Mas como que nos chama, com o meu grande rabetão? Tô bonita, tô gostosa Agora do jeito em que nós gosta Eu faço o movimento com a mão no joelho, com a bunda empinando Tu vem me sarrar Só vamos, só vamos Eu vou te sarrar e você tá gostando Então bata a beijinha que cê tá com uma lança Só vamos, só vamos Vou te mostrar o poder que tem esse bum Bum, 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 bum Peraí, 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 assim não Que rumo? Mais rápido, vai Estava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar, fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim Quando essa menina chega, geral quer saber quem é Que chama atenção até de mulher E quando vê o Guga, passa no pesado Ela joga calcinha no camara Ela joga calcinha no camara Ela joga calcinha no camara Estava gostosa demais e o bonde não resistiu Quando viu tu passar, fez assim O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim Mas no baile, pega a bruga Tem quem não gosta, balança Passou o índice do meu som Então o corpo entrou na dança Bum, 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 balança Manda o joelho e toma Bum, 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 balança Manda o joelho e toma Bum, 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 balança Manda o joelho e toma Bum, 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 balança Manda o joelho e toma Toma, 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 toma Bum, 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 balança 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 É o Dari Playboy Se mexer nessa mesa de novo Vai arrumar a complicação Mas o baile vai pegar fogo Até quem não gosta, balança Com o swing do meu som O teu corpo entrou na dança Manda o joelho e toma Toma, toma Bum, 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 balança Mão do joelho e toma Aumenta o volume disso aí, não abaixa não Toma, 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 toma O bumbum balança, toma, toma Mão do joelho e toma, toma, toma E o bumbum balança, toma, toma Mão do joelho e toma, 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 toma Mão do joelho e toma, toma, toma Mão do joelho e toma, toma, toma O Tiorso Paraguairo O Tiorso Paraguairo O Tiorso Paraguairo O Tiorso Paraguairo Calma coração, calma coração, porque a competição ainda não acabou não Se tiver cansada, pede pra sair, se tiver disposição pode continuando aí Agora vai com pressão, com pressão vai, com boneiros Pode chamar que ela vem, pode chamar que ela vem Mexendo o peitinho, balançando a bunda também Ela tá na 17 com as suas amigas, tá tendo disputa pra com uma esquica Qual mais esquica, qual vai entrar na pinto? Qual mais esquica, qual vai entrar na pinto? Ela chegou e eu vim de longe Ela chegou e eu vim de longe O cabelo grande de marquinha em silicone O cabelo grande de marquinha em silicone Olha como ela vem pro baile Olha como ela vem pro baile Vem com pouca roupa pra mostrar as tatuagens Vem com pouca roupa pra mostrar as tatuagens Ela ganhou a disputa lá na 17 Agora é duelo do Bubung Desce Do Bubung Desce Do Bubung Desce Do Bubung Desce Eu quero ver qual que mais mais Era pra gente ainda namorar Mas você quis mexer no meu celular Eu te falei que tinha que ter privacidade Mas você quis abrir a mensagem Abre o meu direct, abre o meu WhatsApp Você não sabia Agora cê sabe Agora é tarde Só o espaço é tarde Só o espaço é tarde Só o espaço é tarde Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu votar Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu votar Agora eu vou viver, vou curtir o momento Vou viver, vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Ligo o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Ligo o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo Deu vale, é suco Deu mole, é vapo E o que horas o faraguayu E o que horas o faraguayu Quero ver se você é pressão Quando o grave bater Seu bumbum bate no chão Bate, bate Seu bumbum bate no chão Bate, bate Seu bumbum bate no chão Quer ficar gostosa Quer ficar sarada Quer ficar gostosa Quer ficar sarada Vem pra academia do Guga Demarca que você malha Vem pra academia do Guga Demarca que você malha Vem malha, vem malha peito Vem malha, vem malha puta Segura chuchuca, segura chuchuca Guga, toca, e elas vai no chão Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Eu em casa, vendo Netflix e os solteiros curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Sabe o que eles tão perdendo? Nada Casei, fiquei feio Engordei, só gastei Casei, fiquei feio Engordei, só gastei Cê é louco, struta Assim não dá não Não se pique, não briga, não separa, não trai e nem existe Não tô pra namoro, tô pra momento Não tô pra namoro, tô pra momento Se envolvendo sabendo, quer ser sentimento Se envolvendo sabendo, quer ser sentimento 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 Tô off pra romance, off pra namorada Tô off pra romance, off pra namorada Quero dar certo na cachorrada Quero dar certo na cachorrada Quero dar certo na cachorrada Namoro bom é igual o meu Namoro bom naquele pique Não briga, não se pique, não briga, não separa, não trai e nem existe Sentimento Não tô pra namoro, tô pra momento Não tô pra namoro, tô pra momento Se vou ver sabendo, quer ser sentimento Se vou ver sabendo, quer ser sentimento Tô off pra romance, off pra namorada Quero dar certo na cachorrada Quero dar certo na cachorrada Quero dar certo na cachorrada Richard Santa Cruz, o universo paraguayo